Que eu não concordo Ela vai falar que eu sou falso, que eu sou amigo dela Mas qual foi a última festa que ela veio falar comigo? Amigo Já tá casa diferente, hoje agora não tem muito mais isso Ah, teve atitudes, tiveram atitudes que eu não concordei Nos últimos dias Pronto, aí depois, que acabaram de sair ao vivo, ela vai querer conversar com você Aí você fala tudo Você tirou o Will, tirou o Michel de VQ, não sei o que lá Você falou não sei o que pro Michel, fala o que você me falou Você apontou pessoas, aí se ela descascar o verbo, você vai descascar com ela Se depois, mas ao vivo, pelo amor de Deus Não se queima ao vivo Fala algumas atitudes dessa pessoa, eu não concordo Pronto Me deu bem com todas as pessoas da casa, vou começar assim Me deu bem, tem uma outra afinidade Fala muita coisa, não? Não, vou falar assim, tem uma afinidade muito boa aqui dentro da casa hoje Me sinto bem à vontade aqui na casa Tenho amigos de verdade aqui dentro Não, não precisa, ela tá falando demais Só que, aí eu ia começar Não, não, não fica florindo, fica ridículo Fala menos, fala assim, eu vou votar numa pessoa porque Se você fica, ah, eu gosto de todo mundo aqui, tem amigos de verdade, isso aí é meio ó Tá Não fica florindo, não Você fala assim, chega um pouco mais direto Você fala assim, eu vou votar nessa pessoa Diretamente, eu não tenho nada, não me fez nada Mas, igual você me falou Mas ultimamente teve, nos últimos dias aí Aconteceram algumas, teve algumas atitudes que eu não concordo Pronto Que eu discordo, né? É, que eu discordo, tem algumas atitudes que eu discordo dessa pessoa Pronto Tomei 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 Pode entrar Vocês estão conversando sério? Não Vocês vão dormir? Não Não Você vai dormir? Ai, mas eu posso ficar quietinho? Quando vocês levantarem, eu levanto, então Não pode ficar sozinha aqui, né? Ah, já tá levantando já Ah, vocês estão vendo a festa? Ai, que bonitinho Principalmente porque tem uma grande notícia Da lá, tá bom, moço